Canções e músicas admiradas aí pelo cantor Léo Magalhães, parte 2. Assim como você e eu e todos nós admiramos cantores e outros, o cantor Léo Magalhães também já gravou músicas de outros cantores da música sertaneja que ele admira e tem um carinho especial, como muitas canções de Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, que seja bem-vinda, outra, fui homem demais, de Zezé de Camargo e Luciano, foi Deus quem mandou a chuva, de Cleito em Camargo, Amores Imortais, canção essa gravada por Eduardo Costa, Nosso Amor é Ouro, de Zezé de Camargo e Luciano, 1º de Abril, canção que também foi gravada por Eduardo Costa, A Fila Anda, canção gravada também por Leonardo, Taça de Pranto, canção gravada por Jean e Giovanni, Locutor, canção essa gravada por muitos cantores da música sertaneja também, E assim é, a base da vida do cantor da Magalhães é baseada nas músicas sertanejas e românticas e nos grandes nomes da música brasileira. Um abraço a todos e estamos por aqui conectados. Me diz como vai ficar. Nam-se, Nam-se, Obrigado.